A polícia militar recuperou ontem ferramentas avaliadas em cerca de 4 mil reais que foram furtadas em um apartamento do bairro Caio Junqueira. O carpinteiro Luiz Antônio Biavati, de 41 anos, foi preso e confessou o furto. A denúncia foi feita pelo construtor Altair Lopes da Silva. Ele desconfiou do seu ex-funcionário. A polícia foi até a casa do suspeito e encontrou as ferramentas escondidas atrás de um guarda-roupas. Um comerciante do bairro Santa Emília, que estava com um dos objetos furtados, foi preso por receptação. Ele disse que pegou uma furadeira como forma de pagamento de dívida de um cliente e não sabia que o objeto era furtado. Não desconfiei porque ele estava junto com outro rapaz que me devia lá no açougue. Então não tinha como eu desconfiar. Justamente porque o rapaz estava com ele, me devia no açougue. Aí ele falou assim, desconta uma parte daquilo nisso daqui. A própria criança dele, de 12 anos, falou que tinha participado de um furto junto com o pai e que tinha escondido material na casa. Nós encontramos todas as ferramentas furtadas lá. Aí a vítima reconheceu as ferramentas. No entanto, faltava uma, uma furadeira. Ele disse que tinha vendido na rua 7 de setembro para um dono de um estabelecimento lá. Nós deslocamos até um açougue na rua 7 de setembro e localizamos a furadeira. A pessoa que comprou a furadeira lá disse que realmente tinha comprado, mas que não sabia que era furtado. Aí nós conduzimos um por receptação, outro por furto. E vamos deslocar até a delegacia para ver se a providência do delegado vai tomar agora.